Fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O técnico divulgou a escalação. E ao que parece, o time vai de 4-3-3. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente. Mas sem a bola, eles podem vir um pouquinho mais atrás. Ou até mesmo criar a parte de trás. Que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. Começam as emoções deste jogo. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Rafael Veiga tentou a metida de bola. Meteu um bico nela lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está protegendo bem a batida. Defesa incrível do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Gomes. Vem a batida. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu dia. Perfeito. É lateral. Tentou o passe. Meteu ali pela direita. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. A equipe ganha o lateral. Foi falta e o juiz está confirmando. Belo drible. Enganou a marcação. Jogou na área. E ele aparece para o corte. Chutou. Dias. Dê um chutão para frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha o lançamento. Andou a bomba. Gol. Gol. Ele não perdoa. Incrível. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro o gol de sem pulo. O gol de voleio. Do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. A batida. Gol. Um gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Futebol tem disso. O pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Lá vem eles de novo. A metida de bola pela direita. A posição é boa. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. E jogou na metade final do primeiro tempo. É o futebol para toda a segunda etapa. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos. Jogou. Gol. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Procurou alguém ali na frente. Ele procura o espaço para cruzar. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E ele chegou ali para tomar conta, hein? A equipe ganha o lateral. Deixou para trás a defesa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Jogou na frente para ver o que dá. Recebeu o passe. Meteu a bola para frente. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu não falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Despachou lá para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Abriu o jogo lá na direita. Mandou um gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito. Um belo gol. Chegou a hora da substituição. Quem decide o jogo são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Agora é ter calma e garantir o resultado. Xiii... Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. Fez o lançamento para frente. Acabou. Fim de jogo. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo.